Skin de Mandrake é grátis aqui no Roblox! E aí seus lindos, vocês gostaram muito do último vídeo onde ensina a pegar uma skin de Mandrake? E como vocês pediram muito daquele vídeo pra trazer uma versão masculina, então nesse vídeo eu vou fazer skin de Mandrake versão masculina e feminina! Ei, você gosta de filmes, séries, animes ou desenhos? Então você tem que conhecer a Yossine! Você consegue assistir filmes que acabaram de sair do cinema no conforto da sua casa! A Yossine é o melhor aplicativo de filmes e séries! E o melhor de tudo é que tem vários canais 100% gratuitos pra você assistir! O que você tá esperando? Deixe esses apps pagos de lá que vai varir o Cine! O link vai tá no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo! Então bora lá! Primeiramente vamos na parte de mercado e vem aqui pessoal na parte de personagem! A gente vai iniciar pegando aqui o cabelo da nossa personagem! Essa parte você pode escolher o cabelo que você quiser! Ou um que fica bem legal também é essa da Lynn, só que como eu já fiz no último vídeo com esse cabelo, eu vou tá mudando hoje o cabelinho dela! Vamos vir na parte de cabeças e corpos em cabelo, nessa opção bem aqui! E eu vou tá equipando pessoal dessa vez esse cabelo aqui que chama rabo de cavalo preto! Agora vamos começar a personalizar a nossa personagem! Começando primeiramente com a parte da roupinha! Pra parte da roupa pessoal, eu vou tá primeiramente vindo na calças clássicas! E a gente vai tá equipando uma calça que já vem no Roblox! Que seria esse shortzinho daqui! E se por acaso você quiser colocar outro tipo de shorts, você pode vir de novo na parte de mercado! E pode pegar um desses personagens também, olha! Porque eles vêm com algumas calças diferentes que ficam bem bacanas! Ou também pessoal, você pode vir na parte de roupas, que é essa opção bem aqui! Tem várias roupinhas, olha! Já tá tudo filtradinho, tá? Porque a gente filtrou aquela hora! Mas eu acho que essa calça aqui fica bem bacana! Chama shorts jeans com sapato! Essa bem aqui! E aí é só você clicar aqui no botão de grátis e colocar em obter! Bom pessoal, a gente agora precisa da nossa blusinha de mandrake! Então bora lá que agora a gente tem que criar a nossa blusinha de mandrake! Você vai vir aqui no seu navegador e pesquisar pelo Roblox, pessoal! E aí vai entrar nesse primeiro linkzinho daqui! E aqui pessoal, você vai ter que fazer o login da sua conta no Roblox! E pessoal, se você tiver pelo celular, tudo que você vai ter que fazer é clicar nos três bracinhos aqui em cima! E tá colocando versão desktop pra tá conectando a sua conta! Pronto pessoal! Agora a gente vai vir na parte de criar! E aqui pessoal, a gente vai tá fazendo o upload de uma blusa! Eu vou tá deixando uma blusa disponível pra vocês lá no meu Discord, tá pessoal? Mas se vocês quiserem pegar qualquer outra blusa, vocês só precisam vir no seu navegador e pesquisar por t-shirt! E você pode colocar a roupa que você quiser! Você pode até colocar mandrake Roblox! Você põe assim que talvez apareça aqui algumas opções! Aí você vem na opção de imagem e pode pegar aqui algumas referências de blusinhas! Então pessoal, eu encontrei essa blusa aqui, olha, que eu achei bem bacana, tá? E aí pra você tá pegando ela, é só você clicar aqui e tá colocando pra salvar a imagem! E agora pessoal, eu vou tá dando uma clareadinha nela, tá? Clicando aqui, olha, na parte de editar imagem! Eu vou vir na opção aqui dos ajustes e vou aumentar bastante o brilho dela! Como lembrando pessoal, que eu vou deixar essa imagem disponível pra vocês estarem baixando lá no meu Discord! Agora eu só vou tá salvando ela e voltar lá pro meu site do Roblox! Aqui pessoal, na parte do criador, você vai vir na parte de criações! Clicando aqui pessoal, você vai colocar na opção de itens para avatar, que é a terceira opção! Depois na opção de clássicos e camisetas clássicas, que é a primeira! Você vai colocar em fazer upload de ativos e fazer upload, escolher a imagem que a gente acabou de criar! Agora você pode colocar o nome que você quiser! E você coloca a descrição que você quiser! E agora a gente vai colocar em fazer upload nesse botãozinho azul! E pronto pessoal, essa camiseta já vai estar prontinha! Agora a gente pode voltar lá pro jogo do Roblox! Lembrando pessoal, que a gente vai ter que sair e entrar do jogo, tá? Porque se você for ver a camiseta, ela não vai aparecer aqui! E agora vamos vir na parte de personalizar, na parte de roupas, que é a terceira opção! E a gente vai vir na opção de camisetas clássicas! Que se eu não me engano é essa daqui pessoal! E vai aparecer já a camiseta que a gente criou! No caso a minha ainda tá carregando! Então vamos ter que esperar um pouquinho aqui! Opa, acho que foi! Agora foi ó! E ela vai ficar mais ou menos assim! Olhem só como já tá ficando top! Então agora a gente vai tá pegando uma camisetinha pra pôr atrás dela! Pra isso vamos vir na parte de mercado, na opção das roupas, que é a terceira opção! E pessoal, a minha já tá toda organizadinha! Mas se a sua não tiver aqui como grátis, você tem que clicar nesses três pontinhos! Colocar aqui o nome de usuário para Roblox! E depois na faixa de preço você vai colocar 00! E abaixar pra colocar do menor ao maior preço! Bem aqui e depois tá aplicando! E ele vai deixar aqui filtradinho! No meu já tá filtradinho agora! E a gente vai procurar uma camiseta preta pra colocar por baixo dessa daqui! Ó, essa daqui já ficou legal! O nome dela chama Camiseta Roblox Padrão Simples! Você vai ver bem ela aqui, tá? E olhem só como já fica bem mais bonitinha! Então vamos tá comprando essa camisetinha aqui! É só clicar na opção de grátis e depois em obter! E deixem usar item após a compra porque ela já vai ficar com a blusinha! E tá quase pronta! Só que, gente, ainda não está pronta porque a gente precisa do nosso óculos de mandrake! O mapa, pessoal, se chama Nerf Hub! Esse mapa daqui! Beleza, pessoal? Assim que você entrar no mapa, inclusive já tô com a minha roupa super top, viu? Aqui vai estar o item que você pode pegar, que é o óculos, tá bom? E pra tá pegando ele a gente precisa de um total de mil bilhetes! Ó, aqui ó! Esses dois, né? No caso a gente vai pegar esse daqui! A gente tem 500 bilhetes! Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir nessa parte, chama Moto Blitz! Que é essa opção bem aqui! É só tá entrando dentro deste portal e colocar em OK! E aqui, ó, a gente vai tá interagindo com óculos dark, tá? Prontinho, pessoal! Já ganhamos esse item! Bem facinho, não é mesmo? Agora é só vir na parte dos acessórios, na opção do rosto! E é pronto, pessoal! Agora sim! Estamos completinha com a nossa roupa de mandrake! E agora vamos para a versão masculina! Bom, pessoal! Primeiramente, vamos estar vindo na parte de personagens, na opção de comprados! E vamos estar mudando aqui, olha, pra essa daqui que chama Roblox Girl! Depois disso, pessoal, eu vou estar tirando todo o corpinho dela, pra que ela fique toda quadradinha! Só você tá vendo aqui, olha, e começar a deselecionar todos os bracinhos, os dois braços, as duas pernas e o tronco, tá bom? Pra que ele fique todo quadradinho! Mas se você quiser colocar outro corpinho, você pode, tá? Mas a minha versão vai ser assim! Então vamos começar primeiramente, pessoal, pegando o shortzinho! O mapa se chama Mulher Maravilha! Esse daqui é o mapa! Então, gente, nesse mapa, a gente consegue tá pegando o nosso shorts! E a gente precisa de moedas pra isso! E pra ganhar as moedas, a gente precisa fazer algumas missões! Se você clica aqui, olha, nesse papelzinho do lado, você consegue ver que tem várias missões pra gente tá fazendo! Então, pessoal, só de você vir aqui e entrar no mapa, você vai falar com essa moça e ela já vai tá te dando essa quantidade de moedas, tá? É só você clicar aqui pra tá coletando! Agora vamos lá que eu vou ensinar como a gente vai pegar o resto das moedas! Pra isso, pessoal, a gente vai tá vendo essa montanha... Vocês tão vendo que tem um negócio... um negócio bem aqui em cima? Então a gente tem que subir até o topo dessa montanha! Então bora lá tá subindo pra gente ganhar mais moedas! E quando tá subindo, pessoal, já deixa o seu like e se inscreva no canal! Estamos muito perto dos 200 mil inscritos! E se você tá assistindo esse vídeo até aqui, comente a palavra montanha que eu vou tá dando um likezinho no seu comentário! Agora, pessoal, a gente vai ter que tá dando um jeitinho de subir nessa montanha aqui! E vamos ter que subir até chegar nessa partezinha dessa estátua! Então bora lá tá subindo! Prontinho, pessoal, já chegamos! E pode ver que já deu checkzinho aqui que a gente ganhou as moedas! Agora, pessoal, tudo que a gente vai fazer é ter que subir ali em cima, tá vendo? Nessa partezinha aqui! Como vocês podem ver, tem essa moeda gigantesca que fica bem aqui! Então a gente tem que esperar ela descer pra gente conseguir subir lá em cima! Beleza, galera! Ela já tá descendo aqui! Vamos esperar ela terminar de descer e vamos tá subindo nela! Agora é só você esperar chegar até o topo! Porque assim que você chegar no topo, você também já vai tá ganhando! E tem mais um lugar secreto que a gente vai tá entrando pra tá conseguindo ganhar o próximo item! Prontinho! Já conseguimos! Top of the world! Tudo que a gente vai fazer, pessoal, é vir em direção a essa partezinha! E como vocês podem ver, em cima da montanha vai ter uma parte que vai ter como se fosse um riozinho aqui em cima! O que a gente vai ter que fazer é começar a seguir esse riozinho daqui, beleza? E aqui, pessoal, a gente vai ter que se jogar nessa cachoeira gigantesca! Olha só o tamanho dela! Vamos estar se jogando aqui! Opa! Deixou pular! Ai, meu Deus! Foi muito louse! E agora a gente vai subir na superfície! E pronto, pessoal! Já ganhamos mais as moedas! E se a gente agora clicar aqui, a gente consegue tá coletando todas as moedas que a gente pegou aqui no mapa! Prontinho! Já coletamos todas as moedas, pessoal! E conseguimos o total de 100! Agora, pessoal, vamos só tá reiniciando aqui, ó! Vamos clicar em reiniciar pra gente chegar lá no início mais rápido! Pois é lá que a gente vai conseguir comprar lá no shopping a nossa calça! Chegando aqui, pessoal, a gente vai vir, olha, nessa direção daqui! Chegando aqui, pessoal, tudo que você vai fazer é interagir com ela, clicando no F! Ela vai alugar aqui várias roupinhas! Tem várias roupas diferentes! Só que a gente vai comprar esses shorts aqui que custa 100 moedinhas! E agora é só colocar em OK! E pronto! Já conseguimos os shorts! Então, pessoal, voltando aqui na parte de editar o avatar! Vamos em personalizar! E a blusa vai ser igual da feminina, tá bom? Então a gente vai vir aqui nas camisetas clássicas! É o mesmo processo pra tá fazendo essa blusa! Se quiser, também pode fazer essa blusa daqui! Porque eu também fiz a versão dela lá no meu Discord, tá? Então, no último vídeo eu mostrei essa aqui, mas vamos colocar essa daqui! Vamos agora na parte das calças e colocar os shorts que a gente acabou de pegar! Olhem só que top esses shorts! Agora vamos para o cabelo, pessoal! Vindo em mercado, você vai em personagens, bem aqui! E aqui vai aparecer já o Kenneth, esse personagenzinho daqui que a gente vai tá comprando, tá? Só clicar no botão verde de grátis e clicar em obter! E pronto! A gente pode voltar em personalizar cabeças e corpos! E agora, pessoal, é só clicar aqui na parte do cabelito e está aqui! Agora, pessoal, vamos tá vindo na parte de acessórios, bem aqui! E vamos vir na parte do rosto pra equipar aqui o nosso aclinho! Olha só, gente! E pra blusinha que eu esqueci, já ia me esquecendo! Vamos colocar aqui, ó, na parte de camisetas clássicas, uma blusinha preta, igual a gente colocou da menina, olha! Agora sim! Pessoal, olha só que top que ficou a minha skin! Caraca, eu tô muito da hora! Meu Deus, gente! O que é isso? Tem uma barriga gigante aqui! Caraca, eu nunca vi esse skin na minha vida! Mas, enfim, pessoal, vocês gostaram? Essa versão masculina e teve a versão feminina também, eu achei que ficou muito da hora! Espero muito que vocês tenham gostado! E aí, então, pessoal, esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado! Um super beijo e até o próximo vídeo! E tchau, tchau!